Número de pacientes com dengue aumenta, praticamente na mesma proporção que o estoque de soro oral diminui. Recorrer ao produto caseiro tem sido a saída. O repórter Lucille Macedo buscou para você a receita desse santo remédio. Acompanhe. A dica vem do diretor de atenção à saúde de Goiânia. Separe um litro de água filtrada ou fervida, coloque uma colher de sopa de açúcar, uma colher pequena de sal e misture bem. Depois é só colocar na geladeira ou tampar. Uma receita simples, caseira, que talvez você tenha aprendido com a sua avó, mas que resolve. O Brasil tem vivido uma epidemia de dengue, milhares de casos. Goiânia não é diferente. E por conta dessa epidemia, a indústria não está conseguindo entregar o soro. Falta produto do mercado. Então se você precisar, use a receita. É recomendado inclusive pela ONU, pela Unicef, tudo com relação às estratégias de hidratação de pacientes em várias situações, como o dengue, como em diarreia e várias outras situações também. Então o soro faz essa substituição. Estamos no país, numa epidemia importante de dengue. São Paulo tem uma quantitativa muito grande de casos. E a própria indústria farmacêutica não está conseguindo entregar produto pela questão de falta de matéria-prima mesmo para elaborar esse produto. Então dessa forma o que a gente tem utilizado e dentro de todo o nosso planejamento de dengue é fazer com que as pessoas tenham o tratamento certo. E o soro caseiro pode ser uma dessas opções com certeza. O ideal é tomar de 2 a 4 litros do soro por dia conforme a orientação médica. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2015, foram registrados 91 mil e 48 casos de dengue em Goiás. Somente em Goiânia foram 38 mil 785. 18 pessoas já morreram, 8 na capital. Um novo relatório será passado ainda esta semana, podendo elevar ainda mais esses números em todo o estado. Por enquanto, o soro industrializado não tem faltado nos cais de Campinas, Cândida de Moraes e Chacra do Governador, unidades bases no tratamento da dengue em Goiânia. É claro que essas dicas são importantes e elas são importantes, né Luciana, justamente no momento em que o poder público não dá conta de oferecer para o cidadão nem mesmo o soro de hidratação oral. A verdade é que as autoridades desse país relaxaram, pensaram que no ano passado os casos diminuíram e que esse ano não teria problema. Todo mundo foi pego de calças curtas e nós, sociedade, infelizmente, não temos feito o nosso papel, que é o de prevenir. Todo dia a gente mostra que problemas e mais problemas que contribuem para o avanço da dengue. Mas não ter soro de hidratação oral, aí é o fim da picada. Essa demanda só aumenta o número de pacientes com dengue, é um número assustador, a indústria de soro oral já não consegue mais suprir tanta demanda, mas fica o alerta, né? A cada dia, números surpreendentes, estamos enfrentando aqui em Goiânia, no estado de Goiás, uma epidemia de dengue. E insistentemente nós temos mostrado aqui no Repórter Cidadão, lotes, áreas sujas, que as pessoas continuam jogando lixo nas ruas, é uma ação conjunta, tanto do poder público quanto cada um de nós.